O que é o Renato? Estava o Renato Cariani ao lado de nada mais, nada menos do que Gabriel Caminhos. Sério? Teu primeiro vídeo? Primeiro vídeo pro canal do Renato, que eu gravei. Os dois primeiros, né? Aí depois eu fiz o do chá de bisco e tal, aí teve mais um com você, que a gente gravou três lá no mesmo dia, depois a gente começou a gravar com o doutor Fábio, Alan. Mas ó, janeiro de 2019, parece que faz mais tempo, hein, Renato? Parece mesmo, né, cara? Parece, parece que... Janeiro de 2019, janeiro de 2020, 2021... Três anos e meio? 2022, não tem três anos e meio ainda. Nossa, isso no nosso canal. Mas, exatamente, no nosso canal. A gente trabalha junto desde outubro de 2018. Aí já passou. Em outubro de 2018, logo depois do Mister Olímpia. Vou fazer uma revelação. Qual? Eu lembro que o Renato falou assim pra mim, agora eu achei o Câmara. Ah, mentira. Aí ele falou assim, ele falou assim, o cara é muito comprometido, ele é muito sério, entrega tudo, vou treinar ele, ele vai ficar perfeito. E tá feito. Exatamente. Caralho, eu chorei, ó. Sério. Você lembra, Cami? Eu lembro, porque a gente tinha um problema sério de entrega, né? É, a gente tinha um problema sério de comprometimento, né? Os caras tinham talento, mas não tinham comprometimento. Aí, o que acontece? Aí, a gente não conseguia entregar. O Maurício, extremamente comprometido, extremamente competente e talentoso. O que ele precisava era aprender sobre o fisiculturismo. Aprender a filmar treino. Aprender a filmar treino. Especificamente. Aí, né, lógico que o treinamento com o tiozão é super intensivo. Então, era um xingão. Maurício, filma daqui! Era bem assim mesmo, cara. Pegava a câmera e arrastava o Maurício. Aqui. Exatamente. Muitas vezes eu fiz isso no começo. E aí, o Maurício foi aprendendo, foi amadurecendo e hoje é referência, cara. Não, o Maurício tem fã-clube. Tem fã-clube. Deixa eu te contar. Tem minha referência. Na feira, eu fui parado pra pedir pra eu tirar a foto da pessoa com o Maurício. Eu era o desconhecido. Ô, moço, me ajuda aqui. Tira uma foto minha com o Maurício. Porra, top. Vai, Maurício. Só pra cumprimentar, eu fui num circo. Tava eu, a Michelle e foi minha irmã com a minha sobrinha e tal. A gente foi, meus primos. E uma pessoa me chamou pra tirar foto. Minha irmã não viu e começou a chorar, Cami? Ah, que bonitinho. Aquela sua irmã que meio que foi e cuidou de você, né? Ela é muito amorosa contigo, cara. Que legal. Ai, ai. Vamos lá. Peraí, deixa eu me... Eu chorei aqui de verdade. Ha, 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 ha. Obrigado.